Fala pessoal beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho na Santa Paz? Tudo bacana? Hoje é dia 15 de maio Hoje é dia 15 de maio de 2021 Chegando aqui em Vitória, estou aqui no viaduto Na verdade é que é serra né? Chegando ali na, para descarregar na Mizu Cimentos Vamos colocar a câmera na cabeça? Vocês gostam? Então aguenta aí Deixa eu colocar a câmera aqui na cabeça aqui, balançar a câmera um bocado Mas deixa eu parar o caminhão, de repente se o sinal aqui na frente estiver fechado Está fechado, não, ele abriu agora Mas o trânsito está lento, peraí um pouquinho Acho que vai dar tempo de colocar a câmera Não sei se ela vai ficar torta né, vamos ver Segura aí Não sei como é que vai ficar para vocês aí, mas Tomara que fique bom Se você está assistindo o vídeo porque ficou bom né, porque se tivesse ficado ruim Então eu teria jogado o vídeo fora né Então... Então... Eu jogava ali quando eu jogava ali num tambor azul Eu jogava com as canecas lá dentro Ah gente, a saudade é demais Pidão, se o Pidão era seu, é o nosso professor Olá, bom dia Olá, bom dia Olá Olá, bom dia Olá, bom dia Olá, bom dia Olá, bom dia É isso aí, sei lá Isso aí, sei lá É isso aí, sei lá Pidão... Deixa eu desligar a rádio Ah, não, botei no mute Mute A rádio que eu gosto muito, a Band FM né Também é o melhor sinal aqui da região Então eu também gosto da Band News FM também, eu gosto muito de assistir informações, né, jornalísticas. Essa entradinha aqui é meio complicada, tem um pessoal que não dá passagem não. A maioria dá passagem, né, mas tem uns que é complicado. A banderleia tem que abrir bem, pra não arrastar eixo. Vamos lá, né. Esse caminho que eu tô fazendo aqui pra ir pra Mizu Cimentos é o mesmo caminho que a gente faz pra ir pra ArcelorMittal. Chegando ali na frente, vou mostrar pra vocês onde é a ArcelorMittal, né. Mas só que eu vou entrar à direita pra ir para o Complexo de Tubarão. Mantém a distância, escolta armada. Mantém a distância se eu quiser, rapaz. Vou até encostar mais, ó. Ó, ó. Pronto. Vai, meu filho. O cara puxa o freio de mão pra parar no semáforo. Aí também é demais, hein. Na autoescola a gente aprende que tem que puxar o freio de mão, né. Quando para no semáforo, né. Pelo amor de Deus, rapaz. Se todo mundo fizer isso, o pessoal só solta o freio de mão depois que o carro da frente se mexe, né. Porra, aí fica complicado. O semáforo abre, passa dois carros, o resto fica pra trás lá parado. Não tá soltando o freio de mão. Você tá doido. Se todo mundo fizesse isso, né. Pegar essa pista mais à direita aqui, ó. Se eu for direto aqui, na pista do meio aqui, ali na frente ali já é a portaria da... Portaria da Célula Vital. Mas eu vou entrar pra cá. Pra lá é... Ali pra frente já é a Célula Vital, ó. Aqui na frente já é o acesso, né. Da área portuária. Daqui pra lá já é o complexo do tubarão. Pera aí. Pera aí. Eu ia parar ali pra tomar um café, mas desisti. Tava ali o Marcelo, o cara que vende lanche pra nós ali. Comprando com ele lá, tava o... Nosso amigo Orelhinha. Esse viaduto férreo aqui, ó. É do trem aqui da Célula Vital. Ali, ó. Não sei se deu pra ver. Bom, essa ferrovia liga o pessoal da Vale com a Célula Vital. É tudo no mesmo complexo aqui, né. Tem ferrovia pra todo lado aqui dentro aqui. Tem ferrovia. 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 Vamos lá. Vamos lá, no retrovisor. Vamos lá. A Raquel. A Raquel lá do lanche, ela vende almoço para a gente, vende lanche também. Um carrinho pequeno passou do lado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é que é o nosso carro? Vamos lá. Ecosport. Quando a gente vai lá na sala vital, a saída é aqui, por cima aqui. Aí, outro carrinho preto que eu falei, ó. Aí, a saída é aqui, ó. Da sala vital. Desce aqui, aí sai aqui, ó. A sala vital tubarão, tá, gente? A sala vital tem praticamente no mundo todo, né? A sala vital tubarão aqui de Vitória. A sala vital tubarão aqui de Vitória. E Vitória. A sala vital tubarão aqui de Vitória. Bom gente, lá pra frente É o porto da Praia Mole Tem a área do carvão ali Que a gente carrega carvão, hoje eu não vou carregar carvão Vou carregar escória lá na Salomital Tem os armazéns Que a gente carrega também, fertilizantes Grãos, né? É tudo aí pra frente Mas hoje nós vamos entrar pra cá Pra esquerda Olha a placa ali, Mizu Polymix Vamos lá, Mizu ali, descarregar o clinker Nós estamos carregados aqui com a matéria-prima De fazer cimento, né? O clinker Aqui a galera todinha me conhece Todo mundo, todo, todo mundo Há muitos anos trabalhando aqui nessa área, nessa região, né? Fazendo essa rota É, tá bom, não tem quase caçamba nenhuma aí Carregado de clinker Deixa eu ver Ah, tem aquele bitrem lá Carregou o primeiro que eu ontem Tem aquele caminhão lá Esse aqui eu sei que é Essa caçamba azul eu não sei Se tá com clinker Não tenho certeza Aquela outra lá não tá não Acho que tem quatro na minha frente Ah, pegamos, hein? Gostar pra aqui, hein? O lanche da Raquel tá aberto Lá no finalzinho lá Daqui a pouco nós vamos lá tomar um café Mais um Ah, esse bitrem aí eu carregou na minha frente ontem Primeira vez que ele carrega lá na Lá na Votorantim Lá de Cantagalo Ele ficou perdido na hora de Na hora de sair da área de carregamento Lá, coitado Saiu pela contramão dentro da fábrica E eu buzinando pra ele Buzinando e ele Não olhava pro lado De jeito nenhum Eu queria sinalizar pra ele Pra onde que era a saída E ele ficou rodando lá no meio Dos materiais E eu buzinando E o cara não olhava na minha direção De jeito nenhum Aí no final ele acabou entrando Pela contramão lá E saiu lá no meio dos silos Lá, meu Deus Mas tá bom Tem que olhar pro lado, cara Tem que olhar pro lado E abrir a janela um pouco Pra ver os outros buzinando Gente Deixa eu tirar da cabeça aqui agora Antes de mostrar meu cabelo Deixa eu botar aqui o meu O meu boné É, porque agora eu posso Botar, mostrar a cara aqui Gente, obrigado Pelo passeio Pela companhia Tá bom? Vocês estão aqui do meu lado Passeando comigo E é isso aí Viu? Grande abraço pra vocês Tudo de bom Agora vamos ali Hoje é sábado E vamos tentar descarregar Isso aqui o mais rápido possível Né? 7h21 Acho que não chamou ninguém Pra descarregar ainda Acho que só depois das 8h Depois não vão ali Carregar a escória Né? Vamos carregar a escória E encostar lá na garagem Lá e pra casa, né? Ver a família lá Porque já tem uma semana Que a gente não vê a família Beleza, galera? Um abraço pra vocês então Tudo de bom, papai do céu Abençoa a vida de vocês E é isso aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau